Imagem direta do estádio Pedro Pedro Oceano Morenão, onde você confere mais uma partida do campeonato estadual Série B 2008 MS Saad e Nova Andradina MS Saad vem a campo com Rodolfo, camisa número 1, Biro, 2, 3, Rodrigão, 4, Fabão, 6, Diego, 5, Thiago Lima, 8, Peterson Pitbull, capitão, 10, Cesar, 7, Léo, 9, Escobar, 11, Arley Técnico Fábio Souza, que tem no banco de espera, 12, Marquinhos, 3, Wesley, 14, Guilherme, 15, Jean, 16, Café, 17, Ney, 18, André O Nova Andradina vem a campo com 1, Austin, 2, Buguinho, 3, Amon, 4, Isaías, 6, Nelsinho, capitão, 5, Iwata, 8, Maílson, 10, Juari, 7, Hamilton, 9, Alex Cruz e 11, Éder Técnico Douglas Blaulio, tem no banco de reservas, 12, Fernando, no banco de espera, 13, Felipe, 14, D, 15, Clodoaldo, 16, Rafinha Delgado, Rafael Delgado, melhor dizendo, Rafael Delgado 17, Marquinhos e 18, Nelson Júnior, apita o árbitro, senhor, João Lopato, assistente número 1, Adnilson da Costa Pinheiro 2, Ezequiel Barbosa Alves, o quarto árbitro, André Luiz da Silva Vermelhas, começa o jogo, bola rolando para a MS Saad, na verdadeira Nelsinho Lá vai o Éder, para Nelsinho, esticou a bola na área, olha o gol, tirou do gol Ele tirou do gol, o próprio jogador lá do Nova Andradina Ali em direção do Juari, Juari dominou a bola, atenção, lá vem o Nova Andradina, Juari colocou na frente para o Éder, Éder para Juari Olha aqui, olha o gol, olha o gol, olha o gol, perdeu o ângulo Na rede, pelo lado de fora, o Éder, perdeu o ângulo Falta para o Nova Andradina, vai Maílson, para o gol, Rodolfo defendeu A bola sobrou com o Hamilton, Hamilton colocou aqui para o Iata, colocou lá da área, Fabom, tira a bola de lá Antecipou o Burguinho, dominou, colocou aqui na frente para o Alex Cruz, invadiu a grande área, volteu para o gol 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 Do Nova Andradina No roubado de bola do Burguinho No meio campo, a bola aqui na direita, cruzamento, o Éder faz um Nova Andradina Jeremias e Saad Vai levantar a bola da grande área, autorizado pelo João do Pato Vai ser a pé direita, a bola da grande área Para o gol Não foi, tira de cima do ali o goleiro Nossa senhora, um minuto e cinquenta, quase, o Émer Sade empata o jogo no segundo tempo Todo time do Émer Sade na barreira, quase Joari bateu, desviou da barreira, meu Deus, isso aqui, isso assim, olha, assustando Autorizado, lá vai César Bora na grande área A área direita para o gol, Washington foi para escanteio Que bola venenosa essa bola fez, cheio de curvas, cheio de nuances 49, falta um para acabar o tempo Do que o hábito aconselhou Café dominou a bola, Café terminou Émer Sade perde de 1 a 0, Nova Andradina agora joga em Cidrolândia